Olá amigo, olá amiga, é sempre um prazer ter a sua companhia aqui por esses poucos minutos. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós em sua palavra hoje? O texto escolhido, Apocalipse capítulo 2, verso 10, última parte. O texto diz assim, Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras foram ditas à igreja de Esmirna. E eles entenderam muito bem o que o Senhor estava dizendo para eles. Você já parou para pensar como serão os nossos encontros e reencontros lá nos céus, quando receberemos a coroa da vida? Os salvos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao Salvador. Que alegres conversas eles terão com essas pessoas. Eu era pecador, alguém dirá, sem Deus e sem esperança no mundo. E você se aproximou de mim, me apresentou o precioso Salvador como minha única esperança. E eu acreditei, me arrependi dos meus pecados e foi me dado a sentar juntamente com os seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outros dirão, eu era pagão em terras pagãs. E alguém deixou um lar confortável e veio me ajudar a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Destruí meus ídolos e adorei a Deus e agora o vejo face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para viver para sempre. Como seria eternamente grato? Outros exprimirão seu reconhecimento porque alimentaram o faminto e vestiram o nu. Quando o desespero acorrentava minha alma a descrença, o Senhor te enviou a mim para me dizer palavras de esperança e conforto. Trouxeste-me o alimento para as necessidades físicas, abrisse a palavra de Deus para mim, despertando minhas necessidades espirituais. Trataste-me como irmão, tiveste compaixão de mim, tive fome do pão da vida e a verdade foi preciosa a minha alma. Aqui estou eu salvo, eternamente salvo, para viver eternamente e louvar aquele que deu sua vida por mim. Quanta alegria quando esses remidos se encontrarem e os que se preocuparam em seu favor e os saudarem. E os que viveram, não para agradar a si mesmo, mas para ser uma bênção para os desafortunados, que tão poucas bênçãos desfrutam, como lhes há de palpitar o coração satisfeito. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de descanso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Jamais se ouvirão nela gemidos de pesar, nem lamentos por esperanças frustradas ou amizades desfeitas. Logo, as vestes de tristeza que nós usamos hoje serão transformadas em vestes nupciais. Logo, testemunharemos a coroação do nosso grande Rei Jesus. O Senhor vem. Pela fé já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E sobre a cabeça dos vencedores, Jesus colocará com suas mãos uma coroa de glória. Jesus abrirá amplamente os portais de pérola da cidade santa e por eles entrarão todos os salvos. Mas não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Sem entrarmos lá, se nós entrarmos lá, haverá certamente para nós uma coroa ali com estrelas. Alguém que foi salvo por nosso intermédio. E finalmente, o pecado não mais existirá. O universo será purificado. E uma única palpitação de harmonia e júbilo vai vibrar por toda a criação de Deus. E daquele que criou a terra, emanam vida e luz para todos os domínios. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas vão falar da beleza, do gozo e declarar que Deus é amor. Hollywood sempre nas suas produções colocam em seus filmes e viveram felizes para sempre. Mas na Bíblia nós temos a garantia de que o nosso final será feliz. Cada dia por toda a eternidade nós louvaremos a Deus pelas riquezas imensuráveis que serão conquistadas na vida eterna. Não quer você hoje ser grato a Deus por tantas promessas maravilhosas? E não quer você se empenhar hoje por trabalhar e ajudar alguém a chegar aos céus? Vamos orar por isso? Pai Santo, ajuda-nos a permanecermos fiéis ao Senhor e ajudarmos outras pessoas a conhecerem do Teu Evangelho. E um dia estarmos todos juntos nos céus. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém.